Olá, eu quero nesse vídeo falar um pouco sobre gestão de conflito, aquilo que não se ensina na escola. É muito comum se falar de gestão de conflito porque nós vivemos constantemente conflitos pessoais, vivemos conflitos nas nossas relações, vivemos conflitos nas empresas e assim por diante. Então, de onde nós podemos coletar conceitos e sabedorias que possam nos ajudar nesse processo? E nós vamos usar aqui então ensinamentos do sistema ISOR, que é um sistema bastante usado nas nossas formações em coaching. Eu vou compartilhar aqui uma tela e a gente vai então conversar um pouco sobre gestão de conflito, aquilo que não se ensina na escola. A primeira coisa que tem que saber é que conflitos são diferença de interpretação entre aquilo que a gente imagina e aquilo que é fato. Então, os conflitos são internos, não existem conflitos externos. Colocado dessa forma parece um pouco estranho. Mas na medida que a gente saiba que os conflitos são mentais e não estão postos, fica mais fácil administrar. Então, vamos pegar um exemplo de um conflito entre dois sócios de uma empresa que estão tendo dificuldade de relacionamento. Então, vamos pegar o seguinte. Na imaginação de cada um dos sócios, nós temos as fantasias, os sonhos, os desejos, o que eu gostaria que fosse. Isso para quem é mais hemisfério esquerdo, mais lúdico. Quem é mais hemisfério direito, mais racional, vai pensar na razão, nas ideias, nos conceitos, aquilo que deveria ser. Então, isso é o que cada um imagina. Mas, na prática, o que existe são os fatos. E os fatos é aquilo que é real, aquilo que é concreto, aquilo que está acontecendo. Da diferença entre o que você imagina e o que é o fato, é que advém o conflito. Então, um sócio imagina que o outro tinha que estar o tempo todo lá na empresa. Mas, o fato é que ele só vai parcialmente. Então, isso é uma diferença entre o imaginário e o factual. Daí, advém o que a gente chama de semente do conflito. A semente do conflito é essa diferença entre o imaginário e o factual. Esse é um conceito importante do sistema ISO. Bom, essa semente do conflito, ela pode se transformar ou não um conflito dependendo da gestão que a gente faz. Em princípio, alguns até dizem que o conflito é uma coisa positiva, é algo necessário, é algo muito bom. Pois é, se for encarado com uma tensão criativa, quer dizer, com uma tentativa de resolver o que está posto, é realmente algo interessante. E administrar o conflito, então, é fazer essa costura entre o imaginado e o factual. E a pergunta é assim, como é que eu elimino o conflito? Como o conflito é de pensamento, é interno, só tem duas formas de eliminar o conflito. Ou eu mudo o que eu estou imaginando, o que eu estou desejando, o que eu gostaria que fosse, ou eu mudo os fatos. Essas são as duas formas de administrar o conflito. Então, eu posso também aproximar esse factual do verdadeiro, do fato em si, do imaginado. Administrar conflitos, para nós, pelo sistema ISO, que a gente usa em mentoria, e aqui a gente está falando em mentoria de conflitos, é aproximar o que as pessoas imaginam daquilo que é fato. Quando se aproxima, você consegue aquilo que nós chamamos de isomorfismo. Essa aproximação, ela pode ser total, a tal ponto que o imaginário factual é conhecido, ou ela pode ser parcial. E aí, se ela for parcial, eu vou ficar sempre com uma tensão criativa, que é o processo de busca de um isomorfismo. Essa mesma dinâmica vai se encontrar nos processos de negociação, nos processos de mediação, e também aqui, em muitos casos, nos jogos de poder. Então, administrar conflitos, a mentoria de administração de conflitos, é ajudar as pessoas a eliminarem seus conflitos internos, ou reduzirem esses conflitos internos, aproximando o que elas imaginam, o que elas pensam, o que elas desejam, daquilo que é factual. Como que eu faço isso? Ou mudando aquilo que eu desejo, ou então agindo para que aquilo que eu desejo seja efetivamente acontecendo. Que tal? Você acredita que isso é possível aí na sua realidade? Dê seus feedbacks aqui no nosso vídeo. Muito obrigado.